Fala aí galera, tá? Todos sou os, voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo o Ranked, e vamos continuar da série dos baralhos que devem deixar o Erico louco, e como vocês devem estar vendo aí no título, vamos fazer um Mac Druid. Porque é doco, porque geralmente Druid, né, control, tal, esse aqui é Druid que tem, né, um Mac embutido, quer dizer, é um Mac, e aí deixa louco, porque se não vê uns elementos rápidos, né, no início, esse baralho toma um piau de todos os baralhos do universo, Malfurion versus Karosh, vamos ver. Ó, já começamos com problemas, cadê os mecanoides desse negócio? Isso aqui é muito bom, melhor coisa podia vir, agora eu queria... Vou chorar... Não queria nenhum mecanoide, é, você trocou um custo 3, porque ele é custo 3, né, tem um mecanoide custo 2, e tal... Ok, eu acho que eu esqueci de avisar pro baralho que ele é um Mac, é, Druid. Porque é um problema de avisar o baralho, baralho, você é um Mac Druid. Então... Nem vale a pena fazer esse cara aqui, cara. Porque eu não tenho nada, se eu tivesse um outro mecanoide, eu já botava, né, mas como eu não tenho, ele vai ser esmagado. Qualquer arma, qualquer coisa. Tá... Tá... Tá em que aranha... Tá em que aranha eu tô... 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 O cara vai falar, o que 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 que... De onde surgiu isso, é, maluco? Mão ruim. É... Certo. Será que o que que acontece, ué? Certo, essa mão meio louca. Tem que tomar no sétimo turno, né? Com a Vivan. Tem que trocar a arma, bom. Isso é bom. Trocado a arma ali Detalhador Vamos batendo Já demos certo, já tá 25, ó Tô no 4 Vem alguma coisa boa É um mech, opa Capataz aqui Executou, é Nossa, você já tá gastando executar ali Hum Hum Só pra dar trabalho Gastei meu avivar no processo, faltava uma mana pra fazer isso Outra opção era bater aqui Aí dar a cabeça, ah, mas aqui ficava danificado e tal E eu não deixava de dar quadro de dano Porque um foi da patada Não despreche da patada E o outro, 3 do ataque dele Aí eu achei melhor Fazer dessa forma Isso aqui é melhor como buff Ou como 3-2 nesse momento 3-2 não adianta muito Quer dizer, aumentar esses caras aqui Se tivesse perto do turno que eu fosse dar isso aqui Até, ah, vamos fazer um 3-2, cara Mais um bicho na mesa Pelo menos ele O Petro tem que lidar com ele Eu tô acreditando Peraí, se não for um Petro Ele deu um levantar escudo Mas tem que levantar escudo Tem Petro que tem que levantar escudo Então eu não vou fazer isso aqui Pelo menos Próximo turno eu já teria o combo Se eu não tivesse usado aquele avivar Mas como eu falei Achei que valia a pena É, então é É montinho mesmo Visto essa jogada Batida em alguém Cabum Mate isso aqui Não Agora você fez Mas eu deixo ele matar a bomba Agora eu tenho que correr Caramba É, ele vai poder executar, né Ele já tinha gastado Nada impede que ele tenha outro Pelo visto que ele tem Ou é uma batida Briga É Não adiantava nada Não é nem o que eu fiz Sobrou uma bomba Tá, é montinho com Tretas Pela vida selvagem Hum, eu acho que o TML ter dado 2 de dano pra esse cara É Bom Agora Se ele não ganhar armadura Precisa ainda que sobre Algum bicho na mesa Se eu tivesse dado 2 de dano Não precisava Disso Não precisava sobrar nada Tá, mas a gente ganhou do mesmo jeito Já tem o combo aqui 14 de dano E incrivelmente Ganhamos Incrivelmente até Ganhamos Fico nervoso Aquela sequência lá Aquela sequência Aquelas duas vitórias Impossíveis Daquele ranta Que foi E essa aqui também Não tava muito caminho Não tava no bom caminho não Mas vamos lá Eu achei o deck legal Pelo menos na mão dos outros Esse baralho Olha assim Caraca O cara vai lá Bota os mecanóis e tal Depois quando acaba Começa os elementos De druida mesmo Com pra cá Ah, sei o que Ah, legal A ideia é boa, né Vamos fazer Essa foi minha primeira Esse eu não testei Deve ter testado primeiro, né Bom, mas tá bom Já tô Sacerdote Onde estão surgindo Esses sacerdotes Segurar a saíra Só porque é sacerdote E aquela mulher 1 barra 3 Ou um zombie tchau Pode me atrapalhar Tá legal Não rolou nada Então a gente faz isso Isso e isso Se ele der o múliga Pensando em druida lenta É cifo, né A gente tem uma ira agora Não precisa Não tem nada a fazer Então a gente vai só face Face E face Se ele não fizer nada Mais no turno Seria muito bom Pra gente fazer isso aqui Um 4-4 Contra sacerdote E tal Só que ele fez, né Fez Mas olhando aqui Ainda é a melhor opção E não vou bater Deixa que ele troque Matando um Dois Um ou três Dois Então sempre Ele não ter Isso Pra ele não ter Isso Cinco Aí que tá Eu posso dar silence Nesse aqui Pronto Ou eu posso ir pelo caminho De trocar os dois aqui E dar um ref Pra gente pegar algum valor Tentar pegar algum valor Pode vir um bicho bom Nossa Ou pode vir um aim Vamos lá Vamos ver o que que vem Vem com bicho de custo alto Puta que pariu Ergo Vou te falar uma coisa Vou te dizer Você nasceu cagado Cagado ao contrário De só tomar Só tomo Em nome da luz Em nome da luz Tipo É o menor criatura Que tinha no baralho A verdade é essa Não tinha nada Menor Que pudesse vir Absolutamente nada Preciso proteger Eu vou consertar você Tô precisando ter dado Dois ataques aqui Trocado aqui Vou fazer você Mudar O cara já puxou Meu Meu 3-2 ali Tão querido Vamos olhar aqui Na situação Situação tá Ó Uma bosta Posso dar mais um aqui Pra matar aqui Ou Bater aqui Fazer hero power aqui Ou e fez Se tivesse 3 manas Eu dava mais um aqui Bati aqui E eu matava isso Que era o mais interessante Hum O tempo não espera ninguém O brigado tem que matar Primeiro ali Quer dizer Ele já ia querer matar Primeiro ali Eu acho Pra diminuir o Opa Outro provocar O outro Dois Tá Se curando É Acho que Desse aqui Esse jogo Aqui Não Volta mais não Esse jogo Aqui Algo me diz Que Deu M Deu M Você gosta De brincar Com fogo Gosta De brincar Com fogo O cara Já tá Indo face Agora Se eu tô Partindo O negócio Ok Provavelmente Nutrir Só que eu não tenho mana Pra patada A patada aqui Agora Eu virava o jogo Mas não tenho mana Pra ela Virava o jogo Legal Essa patada ali Que agora já vai curar Aquele 6-1 ali Vai ter que ser ali A patada Temos um avivar Se eu der a patada Aqui 6 de dano Na bote Posso fazer isso aqui Mas eu mataria Só um desses caras Ou ir pra Um YOLO Aqui com esse imperador Se eu tiver mais 3 de dano A gente perdeu Nessa altura do campeonato Se naquela compra Tivesse sido a patada E mais o avivar Nossa Seria economizado Muito de dano Na nossa cara Eu sonho Hum Essa Isera aí O que a gente faz Contra ela Não faz, né Como que eu evito A Isera De me matar De me matar Não evito Quer dizer Bato aqui Dou ira aqui Fica 6 de dano Eu curo 5 O que fazer? Estão tentando Tryhard Tem 6 Eu tenho 9 Se tiver aquela Se veio a carta Que dá mais 5 Mais 5 Ou 5 de dano Na bota A gente morreu É, morreu Fica aí no próximo turno Eu conseguia fazer isso E isso E mais alguma coisa Isso, isso E mais alguma coisa Ok Mas realmente Esses baralhos Você vê que eu não comprei Nenhum Eu vou mostrar a listagem agora Pra ver o que O que eu não comprei Nessas partidas O que o baralho Não Vocês viram isso aqui? Tá no baralho Pois é Vocês chegaram a ver Um Toiki Oranhozinho E tal Mas isso aqui Tá no baralho E na teoria É o, né O grande Tchan do Mac Você bota Não sei o que Nessa última partida Então Vocês não viram Muita coisa aqui, né Essa, né Eu peguei os Parada pra cá E o início Lhufas Mas ok Então Vamos continuar Eu tô Agora tô Tô numa maré Tô numa maré Galera Que, ó Tá tensa, hein Tá tensa A sorte já não foi muito bom Mas de vez em quando Aquele negócio Que eu gosto De card game Que uma hora Eu tenho que der sorte, né Se você botar no papel Eu tô ferrado Tipo Trinta por cento das vezes Pode dar sorte Ou pode dar azar Trinta por cento das vezes Da sorte Você tem por cento das azar Mas Né Mas sempre tem aquele momento Caraca, deu sorte Aí tem a gente que já inverte Não é Que mó cagado É isso aí Uma jogar Duas ou três vezes Que deu sorte Mas Mas vamos lá Vamos ao que interessa Então basicamente É um Mac Com alguns elementos Pra, né Uma compra Aqui Um operador Porque você Pra tentar combar Duplo E o anciente Também Então tem alguns elementos Pro É tipo aquele meu Mac chama, né Que eu tinha feito Aquele vídeo, né Que tinha os elementos Os agros E aí tinha um negócio Pra comprar carta Um rex Alguma coisa assim Mas Esse aqui Por enquanto Não deu muito certo Pelo nosso Deu as duas tentativas Até ganhamos uma Mas não foi Não rodou direito E ganhou Porque Ganhou E essa agora Nem deu Bom, galera Este vídeo Vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos De Hefton Heroes of Warcraft E dos outros jogos Do canal Então não se esqueça De deixar seu gostei No vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar um like A nossa fanpage No Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Você clica pra receber mais Vai ser todos os links Das redes sociais Aqui do canal Pra se ficar por dentro De tudo que rola por aqui E também aqui embaixo Na descrição Tem várias Playlists Hefton Pra você Acompanhar o conteúdo Aqui do canal E pra ver Conteúdo completo É só entrar na página Principal do canal Tem a playlist De Hefton E dentro dela Tem todas as outras Playlists Hefton Pra você acompanhar Os mais de 400 vídeos De Hefton Que tem no canal No momento que eu tô postando Esse vídeo Se você está vendo No futuro Pode ter já mil Ou mais Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!